Fala, galera! Eu tava aqui de boa navegando no meu YouTube e esse vídeo foi recomendado pra mim. Martin Evenoff, o carinha, né? O garoto lá do The Game Awards que invadiu o palco enquanto tava acontecendo a premiação lá do Melhor Jogo do Ano, né? Que falou algumas coisas lá que eu, sinceramente, não entendi, mas ele citou o Bill Clinton. Então, esse garoto, ele tá reagindo ao clipe dele do The Game Awards, ao discurso dele no The Game Awards. Então, eu deixei pra ver com vocês, eu não vi ainda esse vídeo. Vai ser um react do react esse vídeo aqui, galera. As legendas vão estar em português, geradas pelo YouTube, né? Então, vou tentar ver o que a gente consegue entender aqui, né? Vamos ver. Isso, a gente vai conseguir entender alguma coisa, porque a legenda, assim, é bem ruim. Você sabe, no começo eu estava gravando o que foi a minha direita, talvez a minha esquerda, não sei, mas... Você sabe, eu meio que me manuviu um pouco no meio, porque eu estava antecipando o meu discurso. Eu coloquei, gente, na velocidade 0.75, pra gente conseguir entender direitinho o que tá sendo dito na legenda. Ele tá dizendo aqui, né? Que ele ficou meio ali, andando pra um lado e pro outro e tal, antecipando o discurso dele, vendo o que ele ia falar. E, realmente, no vídeo original, durante a premiação lá, ao vivo, a gente consegue perceber. Ele sai daqui, ele vai pra cá, ele passa a mão no cabelo aqui, assim, sabe? Ele faz assim, ó, passa a língua nos lábios, sabe? Tipo, pensando o que ele ia falar, parece que estava sendo nervoso e tal. Ok, ok. Ok, ok, o entrevistador... Você está olhando fresco, você está olhando muito fresco aqui, meu amigo. Ok, ok, ok. Eu não vou mentir para você. Quando eu paguei isso de volta, ele parece que ele estava com o clube de s**t. Ele parece que ele estava com a sua a**. Certo. Ele parece que se você ficar com a sua mic, por, tipo, 3 mais segundos, ele está olhando a sua a**. Você sabe, eu acho que uma das principais coisas com ele é que ele parece um pouco angry, um pouco frustrado, ele provavelmente não sabia o total do que estava acontecendo. Ele provavelmente estava um pouco confusado e angry, mas ele não fala inglês, do que eu vi, porque ele é um traduidor. Mas eu acho que se ele sabia que o verdadeiro mensagem que eu estava transmitindo era um bom e pro-Bil Clinton, e ele provavelmente... Ele teria colocado a sua a** e não... Ok. Ele está dizendo que o Miyazaki, aparentemente, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, estava frustrado, né? Porque, gente, aqui quando a gente assiste, né, assim, você vê que parece que os caras não estão mesmo entendendo o que está acontecendo, né? Por mais que eles saibam que esse carinha aqui, o garoto, não é da equipe deles, mas, sei lá, de alguma forma talvez eles pensam que tem a ver com alguém do evento, alguma coisa, assim, porque ninguém faz nada, né? Todo mundo fica só olhando, inclusive o apresentador, né? E aí ele está falando que o Miyazaki não estava conseguindo entender, mas que se o Miyazaki soubesse que ele ia passar uma mensagem boa... Ai, gente, eu não dou conta. Uma mensagem boa a respeito do Bill Clinton, ele teria dado mais espaço para ele no microfone? Dado mais espaço para ele no microfone? É isso que ele está dizendo, aparentemente. Ele achou isso, ele acha isso. Esse garoto é ele meio, né, gente? Meio, né? Ok. Eu acho que ele teria sido muito diferente. Quando foi a última vez que nós falamos com o Bill? Você sabe, eu não falo com o Rabbi Bill Clinton, mas eu definitivamente estou ansioso, talvez, não estou certeza de fazer isso acontecer, mas eu gostaria de... Ai, gente do céu, não dou conta. O apresentador perguntou para ele, quando foi a última vez que ele falou com o Bill Clinton, e ele disse que eu adoraria falar com o Rabino Bill Clinton, mas eu não falei com ele, e eu estou ansioso para falar com ele, eu não sei como isso aconteceria, mas eu adoraria falar com ele. gente do céu, cara, que loucura. O apresentador disse que vai tentar ajeitar, mexer os pauzinhos para ele conseguir falar com o Bill Clinton. Ai, meu Deus. Ai, cara, não dou conta. Gente, eu vou deixar a que eles estão assistindo, enquanto o Miyazaki está falando, né? Tudo em japonês, então é difícil de entender. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse vídeo que eu estou assistindo, tá bom? E vou deixar também o link da Twitch, da entrevista completa, que foi mais de uma hora, gente, essa entrevista. Só que na Twitch não tem a legenda em português, então é um pouco difícil da gente colocar lá e entender. É esse momento aí, que o moleque vai lá e... Momento principal. É nesse momento aqui que ele dedica o prêmio, o prêmio que o Miyazaki acabou de receber, ao rabino ortodoxo Bill Clinton. O sotaque dele é engraçado, né? Ele está falando que acha que a galera ficou muito feliz com o discurso dele. Eles já estavam batendo palmas, porque eles já estavam batendo palma antes, gente, eles estavam batendo palmas ainda pro Miyazaki, pelo menos foi o que eu entendi, né? Agora ele está falando que os seguranças foram lá pegar o Willis pra levar pra fora. O meu nome é o host, o que é o host, Jeff Kealy. Ele não parece muito feliz com isso. Mas eu acho que muitas pessoas estariam talvez um pouco menos engros se eles tinham percebido o total do que eu disse. Muitas pessoas não pegam isso porque do meu acento. Eu acho que eu tenho um acento que eu não tenho um acento. Muitas pessoas estão se perguntando se é feio. Eu estou tentando de vigorosamente desenvolver esse acento para os últimos poucos minutos agora. Então, está ficando muito profundo. E eu acho que se olhamos isso, nós podemos ver definitivamente que é feio e isso foi uma mensagem genuínea. Ele está dizendo que muitas pessoas muitas pessoas não conseguiram entender o que ele disse. Muitas pessoas ficaram zangadas com o que ele disse porque não entenderam o que ele disse por causa do sotaque dele. Ele está desenvolvendo esse sotaque genuíno e autêntico há algum tempo. Gente. Cara, é isso sim. Eu vou deixar o link desse vídeo como eu já mencionei, tá? Desse vídeo aqui na descrição e o link da Twitch da entrevista completa. Cara, é mais de uma hora de entrevista. Eu não sei o que dizer sobre isso. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Sei lá, é um... Eu acho que esse menino não bate bem da cabeça. É isso. Ele é muito da questão das conspirações aí, né? E tal, pelo visto, né? Depois, assim, do que passou tudo não aconteceu nada demais, né? A gente pode dar risada disso tudo mas que foi perigoso foi, né, gente? Os próximos eventos aí vão ter que melhorar essa segurança, viu? Então é isso, galera. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.